Atenção seguidores do site Alô Juca, você que acompanha a nossa rede social na última segunda-feira o Sindicato dos Rodoviários decretou estado de greve, ou seja, próxima sexta podemos ter uma greve de ônibus em Salvador e quem vai passar mais detalhes, vai explicar pra você, são os diretores do sindicato, Renato e André quer dizer, na segunda o estado de greve foi decretado, 72 horas depois, ou seja, na sexta pode ocorrer a greve em Salvador correto, Renato? Correto, perfeitamente, olá todos aí do site Alô Juca, obrigado Marcelo pelo espaço, falar um pouco disso Salvador pode sim amanhecer sexta-feira sem ônibus, o Sindicato dos Rodoviários juridicamente decretou estado de greve na segunda-feira e fazendo todos os trâmites legais da lei, após 72 horas, Salvador pode amanhecer sem ônibus esses trâmites que o sindicato faz juridicamente é pra que a população, Marcelo, seja avisada, né André? Seja avisada a população, então 72 horas é um tempo hábil pra que todos possam saber o que está acontecendo no sistema de transporte então esse é o processo jurídico que temos que fazer Vai depender de que pra essa greve não acontecer? Depende muito do acordo, o acordo que tem que ser cumprido, Marcelo A prefeitura tem feito, na pessoa do secretário de mobilidade, Fabrício Miller tem descumprido acordos, mandando escalas em cima da hora pras empresas, entendeu? Será que o secretário de mobilidade não sabia do que estava acontecendo? Então agora que decretou querendo dar um subsídio, Salvador não suporta o transporte sem subsídio Os vereadores Hélio Ferreira, Tiago Ferreira e o presidente Fábio têm tocado nessa tecla o tempo todo Salvador precisa de um subsídio porque o sistema de transporte está do jeito que está porque não tem subsídio Então tem que sim chamar o presidente Fábio Primo, chamar os vereadores, chamar a direção do sindicato para conversar e imediatamente colocar um subsídio no transporte público porque senão pode quebrar a qualquer momento Diretor André pode falar também, são quantos rodoviários que trabalham em Salvador diariamente? Cerca de 11 mil rodoviários Diariamente? Diariamente, todos os dias aí quem bota essa cidade para acordar e para dormir Nós somos responsáveis por isso aí Então o recado é esse, próxima sexta, a população vai ficar em alerta porque pode ocorrer uma greve Pode ocorrer essa greve na sexta-feira, mas o sindicato está aberto, todos os canais abertos de negociação Hoje mesmo está tendo a negociação, não sei se já terminou ainda, mas até sexta-feira, toda a negociação está em aberto para evitar essa greve, que nós não queremos greve, nós queremos resolver nossos problemas Quais são esses problemas? O problema são os jovens aprendizes têm que trabalhar, mas sim Será que o secretário de mobilidade não sabia que os jovens aprendizes no ônibus têm que estar com o supervisor do lado? São escalas que são enviadas da CEMOB para as empresas em cima da hora, não tendo um tempo aberto Então isso fere a conversão coletiva, isso quebra a conversão coletiva de trabalho do sindicato Feito com as empresas, o acordo é quebrado Então esses pontos precisam ser acordados, Marcelo, e estão sendo quebrados Então quem sofre com isso é o trabalhador Eu falo para o secretário, os postos de trabalho dos cobradores não é negociável Não é negociável Os postos de trabalho dos cobradores, ele não pode ser negociável em momento nenhum Estão querendo demitir os cobradores? Então sim, há muito tempo Entendeu? Há muito tempo querem tirar os postos de trabalho Se não fosse a luta dos vereadores, a luta de toda essa presidência do sindicato Do nosso presidente em exercício, Fábio Primo, já tinham tirado há muito tempo, Marcelo Então esse sindicato, ele vem lutando E falo para o secretário, Fabrício Miller Os postos de trabalho dos cobradores, ele não é negociável Não é negociável em momento nenhum Então para você que acompanha o site Alô Juca Continue seguindo, buscando informações Porque na próxima quinta vai ocorrer uma reunião decisiva Que vai decidir se vai ter greve ou não em Salvador Música